E aí galera, anúnciozinho aí, tá disponível aí esse jogo de rodas, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a roda que tem um raladinho, é essa daqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Raladinho. É normal ter uns comidinhos assim, ó. Conta dos vacilos mesmo, né, de uso. Mas tá aí, pneuzinho disponível também, ó. 165-40-17. Olha como é que tá de borracha. Borracha pra caramba. Vendendo esse joguinho aí, quem quiser tá disponível. Vou entrar em contato aí. Chama aqui no vídeo. Bota no Instagram ou no YouTube.